Boa noite, meus amados irmãos, amigos. Nesta hora, eu quero te desejar uma noite agradável. Nesta hora, eu quero te abençoar pelo poder que há no nome de Jesus. Nesta hora, agora, eu quero ministrar sobre a sua vida alegria. Eu quero ministrar saúde, paz. Eu quero ministrar sobre a sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus, regozijo na presença do Senhor. Que o papai querido, eu tenho convicção que nesse dia poderoso, o Senhor está fechando nesta noite com chave de ouro a sua história. Ah, que você testemunhará amanhã o que o Senhor fez nesta noite. Algo primordial, algo que só Ele poderia fazer. Que só Ele poderia entrar. Que só Ele poderia trazer a existência da cura desse ente querido. Da cura do teu esposo. Da cura do teu filho. Da cura da tua esposa. Oh, da cura da sua mãe. Da cura do teu pai. Oh, aleluia. Da cura do teu irmão. Ah, Deus, é muito maravilhoso. Por isso, nós estamos aqui para te adorar nesta noite, papai querido. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor nesta manhã gloriosa, nesta noite gloriosa que o Senhor tem a nos oferecer nesta noite. Aleluia. 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 Estamos aqui com o coração contrito. O Senhor, a qual o Senhor não desprezará, diz a tua palavra, papai querido. Louvado seja, engrandecido tem o seu nome, pai. Por isso, Deus tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, conforme a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas, as nossas transgressões nesta manhã, papai querido. Aleluia, pai. Aleluia. Louvado seja, engrandecido é o vosso nome nesta manhã, pai. Filho e Espírito Santo. Oh, grandioso, maravilhoso Deus. Eu quero juntamente, Senhor, com as famílias, ler o Salmo 128 nesta noite. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Bem-aventurado serás e tirás bem. A tua esposa será como a videira que leva os frutos aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Aleluia. 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 Esse é o Deus que nós servimos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é eu e é você nesta manhã. Esse é eu e é você nesta manhã. Se nós confiarmos no Senhor. Ah! Nada será abalado na nossa casa. Tudo permanecerá para todos sempre. Porque o nosso Deus é desta maneira. Ele tem autoridade no céu e na terra. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, amados, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é que se levantem de madrugada e vão repousar tarde, comendo pão de dores. Pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. E o fruto do ventre e o seu galardão. Ah! Como setas na mão do valente. Assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljaba. Não será envergonhado quando falar com seus adversários. A porta. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, nesta manhã, na sua vida, na sua casa, na sua história. Glória pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Deus deixa para nós, nesta noite poderosa, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor, está o seu prazer. E em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junta a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. Cujas folhas não caem. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, como a palha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Que nesta manhã nós sejamos seletistas. Nós sejamos aqueles que querem estar seguindo a palavra. Aqueles que querem ver a família restaurada. Aqueles que querem ver o próximo abençoado. Aqueles que nós amamos como nós mesmos. Nesta manhã o Senhor trará um milagre sobre a sua casa, seus sonhos, sobre o seu projeto. Deus fará como fez com Jó. Deus fará como fez com Jó. Ah, aleluia! Deus trará o dobro da sua vitória. Deus trará a tua exaltação. E mostrará que Ele é Deus na sua vida. Na sua casa. Na sua família. No seu trabalho. Na sua empresa. Aonde tu colocares os pés. Que o Senhor nesta noite derrama uma brisa suave. Que nesta noite o Senhor te dê uma noite de descanso de paz. Que nesta noite Deus surpreende os teus inimigos. E mostra qual a diferença que está lá em Malaquias. Louvado seja Deus. A diferença daquele que serve para aquele que não serve. Do justo para o ímpio. Oh, aleluia! Ele vai mostrar isso. E vai mostrar que Ele é Senhor na sua casa. Senhor na sua família. Senhor dentro da sua história. Pelo poder que há no santo nome de Jesus. Aleluia! 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 Muitos dizem, né? Que é inútil servir ao Senhor. Mas Deus traz a existência de um grande milagre nas nossas vidas. Nesse dia tão poderoso. Aleluia! Como está lá em Malaquias. No versículo 17, 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Todos verão a diferença do que serve ao Senhor. Porque o Senhor muda a sua sorte. A tua história. A tua vida. E todos verão a salvação na sua casa. Aleluia! Que a graça e o amor e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém! 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 Amém!